Angotic, Angola ICT Forum 2018 O balanço é bastante positivo, nós tínhamos uma planificação, uma programação para o evento e ao balancear estamos efetivamente satisfeitos com a programação mas também entendemos que precisamos melhorar em determinados aspectos do ponto de vista da formalização dos painéis mas o balanço é efetivamente positivo Tivemos neste fórum mais de 4.500 participantes tivemos 96 panelistas entre moderadores e oradores portanto a aderência para as startups também foi considerada bastante positiva nós tivemos 120 startups na tenda relacionadas às startups tivemos a zona do videogame bastante interativa os painéis foram extremamente interativos também portanto consideramos que aquilo que eram os objetivos deste fórum foram alcançados e também com a presença do Sr. Sr. Presidente da República as ações orientadoras que foram passadas são um motivo de reorganização do setor para que possamos preparar o Angotico 2019 o Angotico 2020 para que possamos continuar a identificar as possibilidades de melhoramento das condições para que os jovens empreendedores possam criar as suas bases de crescimento mas também para que o ambiente de negócio por via das tecnologias de informação possa estabelecer cada vez melhor no nosso país as startups precisamos agora mapeá-las saber quantas são efetivamente, onde é que elas estão e com base nas políticas que estão a ser traçadas para que elas possam se estabelecer em conformidade vamos então dar início a um ciclo de formação vamos continuar a dar todas as condições para que possamos facilitar o ambiente de interação com o setor empresarial de maneira a identificar os apoios necessários para que essas micro e pequenas empresas possam efetivamente estabelecer-se existem várias iniciativas que estão em curso para apoiar a juventude e os pequenos empresários ou empreendedores nós a nível, por exemplo, da nossa zona do saber na zona do ITEL temos várias infraestruturas construídas e que apoiam os jovens portanto, têm acesso a formação gratuita, têm acesso às condições de trabalho que foram criadas naquela zona nós fazemos formação mensal de mais de 25 jovens em vários cursos de montagem prática de infraestruturas das comunicações portanto, não existe aqui a falta de apoios precisamos melhorar os apoios que existem para que os jovens possam continuar a se estabelecer existe um apoio do executivo de forma transversal e precisamos melhorar esse apoio, coordenar esse apoio para que os jovens possam ter acesso ao financiamento possam ter acesso àquilo que são as condições que o Estado pode criar para que elas possam se estabelecer efetivamente Angola ICT Fórum 2018